Quer aprender a usar a crase corretamente? Então aqui vão algumas dicas. Use a crase somente antes de palavras femininas, em orações que o verbo exija preposição, antes de locuções adverbiais femininas que tenham sentido de modo, tempo e lugar, e antes de expressões que indiquem hora, menos nos casos em que a hora seja precedida de preposição. Para mais dicas, acesse nosso site. Guia de profissões, sempre uma boa dica para um bom estudo.